Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje as compras são especificamente na Lush. A Lush é uma loja que eu adoro e cada vez que eu vou à Lush eu fico um bocadinho chitada demais e compro um bocadinho de coisas a mais e fico mesmo em modo louca, obcecada, mas eu não vou lá muitas vezes para a minha defesa. Anyways, isto por si, não fui à Lush e comprei umas quantas coisas e decidi mostrar-vos até porque quero aconselhar algumas coisas que eu acho ótimas. Portanto, podemos começar o vídeo. Os primeiros produtos que eu comprei foram balísticas, ou seja, as bombas de banho e as espumas de banho, que são os produtos icónicos da Lush. Na Lush é tudo feito à base de produtos naturais e eles têm uns produtos icónicos que são as balísticas ou bombas de banho, que são umas bolas ou outros formatos com cheirinho e com óleos que se mandam para dentro do banho e é tipo bomba mesmo, começa a arrebentar na água e liberta cores, cheiros, óleos, fragrâncias, etc, coisas boas para a pele. E depois temos as espumas de banho, que é a mesma coisa, manda-se para dentro da banheira e também explode e faz um monte de cores, etc, mas também faz a espuma. Sempre com cheiros divinos e montes de poderes ótimos para a pele. E eu adoro este tipo de coisas e não são muito caros, cada um e até se pode reutilizar e partir em bocados. E visto que eu adoro tomar banho de imersão, eu sei que é muito mau para o planeta. Eu tomo no máximo dos máximos um por mês e mesmo assim acho que nem tanto. Mas quando tomo eu gosto de usar estas coisas. E a primeira coisa que eu comprei foi o golden egg. Eu não vou pegar neste golden egg nenhum outro dourado que comprei porque vou ficar cheio de brilhantes na mão. Mas basicamente é um ovo dourado que eu vou tentar mostrar dentro da embalagem. Este acho que é balística e cheira. Então bem, é um ovo dourado. Eu vou, entretanto, vou pôr... Ah, mas dá para ver. É um ovo dourado. Literalmente manda-se para dentro de água. Isto é bomba, não é espuma. Manda-se para dentro de água e liberta um monte de brilhantes dourados. É todo um mundo dourado. É o mundo encantado do banho de imersão. E eu adoro. Adoro. E vou sair dentro do banho cheio de brilhantes. É literalmente a coisa mais mariquice, mais mariquice possível e eu adoro. E isto cheira a caramelo, que é tipo o meu cheiro favorito. Eu adoro caramelo. Eu podia dormir em cima de caramelo. Não me vou alongar mais. Depois comprei o Creamy Candy Bubble Bar. Este é já de espuma. Este não me lembro qual é que é. Vamos abrir para ver. É uma espuma de banho. Este é cor de rosa. E tem tipo umas flores no topo, que entretanto já saltaram para fora. Cheira-me tipo a rosas. É floral. Mas tem uma mistura de algo doce. Parece floral com pastilha elástica. E esta é uma espuma de banho. Ou seja, vou mandar lá para dentro do banho e vai fazer espuma por todo lado. Tem um toque de baunilha também. E os ingredientes diz-me o quê? Baunilha. E cremão. Portanto é super doce. Eu adoro doces. Depois comprei a Sunnyside Bubble Bar. Esta também é de espuma. E esta. Acho que esta aqui é a dourada. Porque eu comprei duas douradas. Comprei o ovo. Que é uma balística. Não faz espuma. E comprei a espuma. E acho que esta é a espuma. Que é tipo um cubo. Também dourado. Cheio de brilhantes. Que vai me deixar o banho cheio de brilhantes. Mas também vai fazer espuma. E espero sinceramente. Eu este nunca experimentei. Eu espero sinceramente que a espuma seja dourada também. Oh meu Deus. Adoro dourado. Adoro espuma. Adoro banho. É a combinação das melhores coisas possível. Lindo. Mas este vai fazer espuma. E este. Tem um cheiro mais cítrico. É uma mistura de doce com cítrico. Mas eu sinto aqui qualquer coisa cítrica. Que é tipo laranja e limão. Etc. E é uma barrinha de espuma. Para deixar espuma everywhere. Que é tudo o que eu quero. E por fim. Destas coisas assim deste género. Comprei a Butterball. E esta eu já usei várias vezes. É super docinha. Esta cheira a cacau. Portanto. É uma bolinha. Branca. É uma balística. E cheira. Tão bem. Cheira a cacau. E a doce. Depois. Passando à frente. Comprei o Angel's On Bare Skin. Que é. É um cleanser de cara e corpo. Portanto. É um. Não é um gel de limpeza. Porque isto é em. Sólido. Como é que eu vou explicar. É assim. Vem num pote. Dá para ser usado. Tanto no corpo como na cara. Eu tenciono usar na cara. E é basicamente para ser usado como gel de limpeza de manhã. E cheira tão bem. É super fresco. Super floral. Já ouvi dizer maravilhas disto. Dizem que esfolia e limpa profundamente a pele da cara. E eu vou experimentar. Intriga-me um bocado ser duro. Ser sólido. E aplicar na cara. Não sei bem como é que vou utilizar. Não sei se vou aplicar diretamente na cara. Se ainda vou misturar com água. Mas eu vou experimentar. E direi. Depois comprei a cupcake. Esta é uma das máscaras frescas para a cara. Eles têm toda uma gama de máscaras frescas. Feitas de ingredientes naturais. Como tudo na Lush aliás. Que se mantêm no frigorífico. E que se aplicam na cara. Mantém-se aqui de minutos e tira-se. Eu uso sempre esta. Esta aqui é a Cupcake. Que é a base de chocolate. E é uma máscara boa. Para peles oleosas. Portanto acalma. Tudo que é borbulhas. Limpa poros. É uma máscara mesmo muito boa. Para estes tipos de pele. Peles oleosas. E com tendência à acneica. E eu adoro. Apesar de eu não ter acne. Tenho a pele muito oleosa. E eu sinto que isto. Regula muito bem os óleos. E limpa muito bem os poros. E eu adoro. E uma máscara destas. Dá para usar N vezes. E estes potes deles. Se utilizarmos. Penso que é 4. Não sei ao certo. Mas se guardarmos os potes. Após 5 potes. Diz aqui. Traz de volta 5 potes. Ou garrafas pretas da Lush. E recebes uma máscara fresca grátis. Portanto. Se eu guardar 4 ou 5 destes. Depois eles podem me dar mais uma destas grátis. E portanto. Eu guardo sempre. Cupcake. Tenho sempre no frigorífico. E dá-me uma coisinha destas. Dá-me para ir para umas 5 ou 6 máscaras. Portanto ainda é bastante. Depois comprei o Grease Lining. Este é um purificador. É um gelzinho. Muito, muito intenso. Eu penso que isto é a base da árvore do chá. Exatamente. Que é uma árvore que eu adoro. Que é a Tea Tree. Eu já falei de Tea Tree. De outras vezes no meu canal. Eu uso um tónico de árvore do chá. Por acaso é da Body Shop. Mas também já usei o da Lush. Por acaso acho da Body Shop melhor. Mas em termos de spot treatment. Portanto tratamento específico. Para borbulha. Eu acho que este é o melhor. É um gelzinho muito, muito forte. Que se aplica em cima. Quando temos uma borbulha. Ou uma cicatriz. Ou algo que for. De acne. Aplicamos o gelzinho em cima. Deixamos secar. E quando retirarmos. Ele secou. Toda a porcaria que tem lá. Isto literalmente dá-me para tipo um ou dois anos. Porque eu só preciso mesmo de um bocadinho para pôr em cima de cada borbulha. E visto que eu tenho tão poucas. Isto dura-me uma eternidade. Para quem tem muitas borbulhas. É ótimo. Pôr um bocadinho do gelzinho em cima da borbulha. Antes de deitar por exemplo. No dia seguinte está seco. É espetacular. Grease lining. Por fim. Tenho três amostras. A primeira é um produto que eu já adoro. E por acaso não tenho de momento. Porque tenho muitas manteigas corporais de momento para usar. Então não quis estar a comprar mais um produto para hidratar o corpo. Mas é o Rose Argan. Pedi uma amostrinha pequenina só para matar saudades. Já usei muitas vezes. É um condicionador de corpo. Portanto. Para quem não quer estar a ter a trabalheira de sair do banho. E aplicar uma manteiga corporal em todo o corpo. Que é uma coisa que eu até gosto muito de fazer. Mas quando não há tempo. Isto é fácil e rápido. Especialmente para quando se vai de férias. E não queremos estar a ficar com aquela sensação pegajosa. Não temos tempo. Não queremos estar a empapar a pele. É ótimo. Acabamos de tomar bem. Ainda no chuveiro. Passamos com este. Isto é um cremezinho. Portanto. É tipo uma mantequinha. Aplicamos em todo o corpo. Deixamos esperar um minuto. E passamos por água. Ficamos super hidratados no corpo inteiro. Já não precisamos aplicar manteiga corporal nenhuma. Mas não ficamos com a sensação pegajosa. Mas sentimos mesmo que estamos macios e hidratados. É qualquer coisa. É mesmo. Eu digo que é uma manteiga corporal para as pessoas preguiçosas. Para as pessoas que não têm tempo. Rose Argan. Depois também pedi uma amostra do Mr. Acho que é Mr. Dandy. Hair Candy. Como eu cortei o cabelo. Rapidamente o meu cabelo é muito liso. E ele. Quando eu o seco. Ele fica colado. Literalmente à cabeça. Literalmente liso e colado. Sem volume. Parece que já está oleoso. Mesmo quando eu acabo de o secar. Por ser tão flat. Tão liso. Tão sem corpo. E vi que eles tinham este Mr. Dandy Hair Candy. Que era tipo um género da mesma coisa. Tipo uma cera. Mas não é uma cera. É um creme modelador. E disse à senhora. Ok. Vamos experimentar. Dei-me uma amostra. E se eu gostar. I'm all about it. Vou ver este corpo todo. O cabelo foi lavado hoje. Eu não estou com o cabelo sujo. Não está já com textura. Não. O meu cabelo foi lavado há umas horas. E eu criei esta textura toda. Que eu estou a adorar com isto. Literalmente. Eu vou acabar esta amostra. E vou comprar o tamanho grande. E por fim. Outra amostra que me deram. Foi o Sandstone Vegan. Que é um sabonete. Um sabonete perfeito para preparar a tua pele para o verão. Com areia esfoliante. E um cheiro. Edificante. A Lístia Sebuba. Se-cu-cubeba. Ok. Cubeba. Portanto. Supostamente. Pelo que eu percebi. É um sabonete. Com pequenos grãos esfoliantes. Bom. Parapá. E portanto. Vou experimentar. E pronto. É este o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha dado algumas sugestões de produtos para experimentar. Se nunca experimentaram nada da Lush. Eu sei que é complicado. Não cheirar as balísticas e as espumas de banho. Mas os outros produtos podem sempre comprar pelo site. Que eles entregam em todo o país. E são produtos ótimos. Todos naturais. Sem experimentarem animais. É tudo super natural. Super vegan. E pronto. Espero que tenham gostado. Espero que tenham visto algumas sugestões de produtos que queiram experimentar. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até à próxima.